Você sabe o que eu acho maravilhoso nisso? É que ela é super cantora romântica E a juventude toda, olha que lindo Rapaz, dona bandeira do Brasil As pessoas querem pegar na Mariah Que gracinha, como ela é acessível Olha ali, a outra chorando Pega, traz o anjo pra dar pra ela Que lindinha Olha, bem rapidinho Dá o anjo pra ela Eu nunca vi uma estrela como a Mariah Ser tão próxima do público Coisa linda, olha, tira a foto Ai, que lindo Ela tem um presente legal dos meus presentes A girl me deu isso Ela me deu isso pra ela Ela me deu isso pra ela hoje lá na loja E esse azul E agora Tem ali o anjo A menina quer dar o anjo Ela quer dar o anjo Ela quer dar o anjo Porque você é o anjo Olha que paixão, meu Deus Que lindo, gente Que bonito isso, né? Emoção que faça Eu vi o anjo Eu vi o anjo Eu vi o anjo O que foi melhor, hoje ou ontem? Onde estava melhor, é? Ah, por que onde estava melhor? Eu odeio planes Eu odeio planes Eu odeio planes, mas veio Ela odeia avião, mas veio É porque o amor é maior É porque o amor é maior Ela vai fazer ela ficar triste Ela vai ficar triste Meu Deus, que paixão E aí E aí